Como é que é toda eleição municipal, tu ir para a rua, tu vai ali no café, vai no centro e vem todo mundo dizer Paulinho, dessa vez tu tem que ir pelo PDT, tu tem que ser o candidato a prefeito. Como é que o Paulinho trabalha com isso? É uma admiração, tu chega a pensar nisso. Como é que isso funciona? Voltaire, a princípio eu não decidi ainda se realmente eu quero ser o candidato. Se entender que vai ser favorável no sentido de eu ajudar a construir ou fazer alguma coisa, no futuro quem sabe não serei o candidato. Como é que Paulinho Moraes vê essa possibilidade de coligação do PDT com o PP aqui em TAPS? PDT e PP, para trabalharem juntos, isso tem que fazer uma análise muito profunda, porque tu quebra toda uma linha de um partido e do outro. Eu acho que tem que ser muito bem analisado para poder fazer isso aí. Explodiram o banco aqui e os caras pararam lá na minha propriedade. De madrugada quando eu vi os cachorros acuaram, o acuou era diferente, eu fui olhar na janela, tinha cinco caras encapuzados na porta da minha casa. Aí quando eu vi que era eles, eu voltei e disse para a Pri, pega a Rafaela no colo e não larga mais. Porque nós estamos fritos, né? Oh, Paulinho! Oh, Valtero, tudo bem? Thiago, tudo bem? E aí, Paulinho? Como é que está, meu amigo? Preparado para a entrevista? Paralíssimo! O povo tinha que ter um prefeito da cidade aí, aí. É, tem dúvida, né? Vai ter que responder hoje, né? Tá preparado para responder as perguntas do povo? Preparado. Então, vamos concentrar para aqui, Paulinho. Vamos ser andando, nós temos uma hora para ajustar e colocar todas essas histórias aí para o povo. Está gostando do programa, finalmente? Claro, parabéns! Tem visto o programa, né? Tem visto o programa aí? Tem visto todos os programas. Realmente é... É contribuir, né? É contribuir, contribuir. É um programa que resgata o passado, mas que vai colocando as ideias como presente e futuro também, né? Com certeza, com certeza. Vamos lá, então. Muito boa tarde a todos. Muito boa tarde a todos. Estamos no ar com mais uma edição do programa Personagens de Tapes, aqui na Lagoa TV, no final da tarde de domingo, caindo a tarde e começando a noite. Antes de apresentarmos quem é o nosso personagem de hoje, quero fazer um agradecimento especial. Um agradecimento à grande audiência que nós estamos tendo a cada edição do Personagens de Tapes. Estamos colocando mais de 3 mil pessoas, cerca de 4 mil pessoas por cada personagem. Isso nos enche de orgulho, nos enche de alegria e também de motivação para seguir contando a história de Tapes através dos seus personagens e também falar sobre os temas atuais, porque é este o objetivo do programa. Então, muito obrigado pela grande audiência, são cerca de 4 mil pessoas por edição e isso deixa o nosso programa cada vez mais forte, também serve para ampliar o debate aqui na cidade, que é uma também das missões aqui do nosso programa Personagens de Tapes. O programa Personagens de Tapes, ele conta com o oferecimento das lojas Oba-Oba, um grande abraço aí à nossa amiga Kátia Eckert, ao Marcos Eckert, nossos amigos. Good Bar 36722222, abração aí ao empreendedor Leandro, que tem seu estabelecimento ali do lado da igreja Nossa Senhora do Carmo. Loja Moda Homem em Camacuã, um abração ao Otávio. James Bauer, quiropraxista, atendendo justamente ao lado ali do Parador Pub, nas imediações do Fórum e do Ministério Público. Loja Kátia Calçados, Eckert Agronegócios, que no dia 28 de setembro completa 30 anos de atuação no mercado. Loja Mistura Chic também, da nossa amiga Kátia Eckert, Parador Pub, nosso grande amigo Cândido Idalari, grande amigo Cândido. E também a loja Menzon V, da nossa empreendedora Verônica e do nosso grande amigo Juarez Petri. O personagem de hoje é uma referência aqui em Tapes, no meio farroupilha, no meio do tradicionalismo e principalmente no meio dos rodeios. Há mais de 10 anos ele sofre uma cobrança em toda a eleição. Vêm os companheiros, pegam ele pela rua, apontam o dedo para ele e dizem o seguinte, Paulinho Moraes, dessa vez é você que tem que ser o prefeito dessa cidade. Um personagem adorado por muitos, envolvido com a organização de diversos eventos e principalmente por um trabalho social muito forte. Tem suas raízes colocadas aqui em Tapes e ao olhar a história do próprio pai se emociona sempre quando conta a história da família porque é misturada com a história de Tapes. O personagem de hoje é o personagem Paulinho Moraes aqui no estúdio da Lagoa TV. Paulinho, muito boa tarde, seja bem-vindo ao nosso programa. Uma alegria você estar aqui conosco nesses primeiros 10 personagens do programa que está contando a história. Um programa muito franco, onde as pessoas realmente estão falando a verdade que realmente está impactando. Bom, Paulinho, você já conhece o programa. Nos falou ali para mim, para o Tiago, há pouco tempo fora do ar, que realmente está assistindo o programa, então já conhece. Paulinho, vamos começar por aí, pelo tema mais atual, antes de eu resgatar toda a sua trajetória. Como é que é toda eleição municipal, tu ir para a rua, tu vai ali no café, vai no centro e vem todo mundo dizer Paulinho, dessa vez tu tem que ir pelo PDT, tu tem que ser o candidato a prefeito. Como é que o Paulinho trabalha com isso? É uma admiração, tu chega a pensar nisso. Como é que isso funciona? Boa tarde. Boa tarde, Volteiro. Primeiro lugar, é uma satisfação estar aqui no teu programa, da Lagoa TV também, participando desse elenco todo aí que tu está fazendo. E para mim é emocionante. E na rua também é emocionante, né? Tu receber esses assédios que eu chamo, né? É verdade. E tu ser um futuro candidato ou prefeito da cidade. Mas são coisas que pesam muito, né? No meu todo, assim, porque a gente tem uma empresa, a gente tem N coisas que envolvem, tem a família, que tu tenha que se dedicar 100% a esse legado que seria a prefeitura. No momento, vamos seguindo assim para ver o que vai acontecer. Se entender que vai ser favorável no sentido de eu ajudar a construir ou fazer alguma coisa, no futuro, quem sabe, não serei o candidato. Paulinho Moraes, você tem uma visão muito moderna sobre o processo de eleições, sobre o processo democrático. Você é um cara ligado às tradições, mas quando se fala em gestão, quando se fala justamente na política, tem uma ideia muito clara. Se em uma pesquisa eleitoral, dessas pesquisas sérias, técnicas, que vem justamente o pessoal da capital, apontar que o nome do Paulinho Moraes é o mais forte, pelo partido, pela composição, pelo projeto que está sendo desenvolvido em TAPS, apontando tecnicamente que o teu nome é mais forte, tu iria ser candidato a prefeito de TAPS dentro dessa composição? Voltero, a princípio eu não decidi ainda se realmente eu quero ser o candidato. Então, eu não posso te afirmar isso como direto, que eu vou ser o candidato. Mas, não está descartado a possibilidade de eu ser ainda, porque eu posso estar me contradizendo. Claro, claro. Se eu entender que vai ser bom para mim e para TAPS, com certeza posso me lançar o candidato e sair nas ruas pedindo voto. E aquelas pessoas que já me franquearam o seu apoio, com certeza vou um por um e vou dizer, vou ser, agora eu sou o candidato. Mas isso tem toda uma construção. Uma construção, né? Tu sabe que quem está dentro de um partido, principalmente que nem o nosso, que tem bons nomes para ser candidato, tu enfrenta toda essa barreira, toda essa... Disputa até interna, né? Uma disputa natural interna. Como um grande time de futebol ali, né? Com certeza. E aí nós não podemos quebrar isso aí, por causa que é fulano ou é o beltrano, né? Porque aí quebra o partido, divide as pessoas, as pessoas não trabalham com aquela garra, com aquela vontade, né? Isso dificulta um candidato a chegar a ser o vencedor. Então, isso nós temos que pensar muito, porque nós temos nomes fortes, como, por exemplo, nosso ex-prefeito Tejada, nós temos três vereadores, né, que estão dentro do partido, trabalhando talvez para isso. E que acho que até gostariam, né? Que até gostariam. E quando a gente fala dos três vereadores, para dar os nomes aqui, Leonardo Petri, que foi entrevistado na semana passada, Verônica Lencastro e o Sérgio Ovan, que são os três vereadores do PDT. Do PDT. E parece que tem mais outros vereadores aí querendo entrar na sigla, né? Não, pois é, isso é. Então, isso é muito dinâmico, a política é muito dinâmica. Então, nós não podemos quebrar isso aí. Nós temos que pensar em tapos, Voltaire. Essa é a verdade, né? No desenvolvimento e no crescimento da cidade. A cidade ainda precisa muita coisa. Então, podemos cobrar do prefeito lá que ele tem que fazer, porque ele tem que fazer, porque ele não consegue fazer, porque tu sabe que a lei da responsabilidade está acima de qualquer coisa, né? Tu não tem como tu passar por cima disso aí. E aí as pessoas criam uma expectativa em alguém que pode ser a salvação. Com o Messias, né? É, quase um Jesus Cristo, né? Que desce na cidade, né? E isso não existe aqui. É, então nós precisamos é convencer a população que ela também tem que fazer a sua parte. Eles também têm que nos ajudar a melhorar a cidade, né? Não é só cobrar, porque cobrar é fácil, né? Cobrar é a maior barbada que tem. Fazer, ajudar, limpar, organizar. Unir. Unir. Ver o que realmente nós estamos precisando fazer. Melhorar o que, aonde. Tem coisas que estão muito bem, cara. A gente sabe, né? É só manter aquilo ali. De vez em quando dá uma injeçãozinha. É, de ânimo, né? Verdade. E não tem mais o que investir ali. Vamos investir em outras coisas. Não tem dinheiro? Não tem. Só tem um jeito de a gente ter o dinheiro, Voltaire. É poupando. É, né? Onde tu popa, tu guarda, né? Quem popa, tem. Então, é isso que nós temos que passar para os funcionários públicos, né? Para as pessoas que cobram o que querem, que nós temos que economizar e dar foco e buscar aquilo que a gente quer, que é a melhoria da cidade. Emprego, emprego é fundamental para qualquer lugar, mas se nós trouxermos, Voltaire, hoje, uma empresa de mil empregos, nós não temos cem para botar dentro, porque não são qualificados àquela empresa. Então, nós temos que criar estratégia que pequenas empresas empregue em número de pessoas, 5, 6, 3, 2, para isso fomentar, para nós poder buscar isso. Que é uma ideia moderna que vem acontecendo no mundo inteiro, que são as startups, né? Que montam pequenas empresas com habilidades específicas e, às vezes, emprestam os funcionários para empresários contratarem, né? Algo que é uma tendência que pode ser aplicada. Isso, que vai ser aplicada. E agora, nós, com essa duplicação da 116, vai facilitar muito, porque o corredor está aí, né? A passagem, como diz o deputado Alceu Moreira, nos disse, nós estamos agora no coração do governo Bolsonaro. Antes, nós era o garrão. Agora, nós temos o coração. Porque vai, às vezes, que vai transportar o sangue, que seria as mercadorias, nós temos um caminho, nós temos o porto aqui perto, nós temos, né? A duplicação da BR para sair para qualquer lugar. Então, isso a gente tem que pensar e olhar para frente. Os meus projetos, Voltaire, sempre são voltados para muito para o futuro. Isso é que eu penso. Eu tenho 51 anos, né? Mas eu sempre pensei no futuro. Quando eu ajudei a construir o projeto ali do parque, hoje, municipal... Onde são feitos os rodeios da cidade. Onde são feitos os rodeios. Ali eu pensei e disse, nós no futuro vai vir 50 mil pessoas aqui e nós temos que ter um local para receber 50 mil pessoas. Fui taxado por louco. Mas ainda vou ver 50 mil pessoas ali dentro. E as pessoas reclamando que está pequeno. É, isso é. Então, é isso que tu tem que pensar, né? E a gente tem que criar também, cara, um legado, assim, para ir para uma linha. Por exemplo, se nós queremos o turismo, primeiro temos que salvar a lagoa. Claro. É, exatamente. Tirar, conduzir, né? Para ser sustentável. Isso. Conduzir o que cai de ruim para a lagoa, para a lagoa de tratamento. É. Que nós temos ali, que nós temos... Isso nós temos que trabalhar. Isso é uma coisa que TAPS tem que pensar, 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 até conseguir. Porque se não, Voltaire, daqui 20 anos, 30 anos, eu não vou ter uma lagoa. Paulinho Moraes, ele é o personagem de TAPS de hoje. Você já está habituado no programa, né? A primeira pergunta, a gente já pergunta o que o povo quer saber. Nós não ficamos aqui enrolando e o Paulinho já mostrou que, realmente, se tiver uma pesquisa que aponte que o nome dele é mais forte, aí sim, ele vai sentar com a família e vai tomar uma decisão. E se for bom para TAPS, ele toma a decisão que ele achar melhor para a cidade. Programa Personais de TAPS, ele tem edição, roteiro e preparação do Tiago Fernandes e do Luciano Mariano. Apresentação, Voltaire Santos. Esse programa serão 100 episódios. É um programa que é como um mandato de prefeito e tem data e hora para terminar também. A gente pretende fazer dessa gestão, viu, Tiago? Uma gestão muito boa contando aí a história de TAPS. Serão 100 episódios e a gente também, Paulinho, agora eu já peço a tua autorização. Todos que conversam aqui, a gente transgrite e transcreve justamente essa história para um papel. Eu estou digitando tudo no Word porque depois a gente vai lançar um livro em parceria aqui. Vamos fazer um evento. Tu autoriza a tua história que está sendo revelada aqui a fazer parte de um documento escrito, um documento definitivo, que é um livro personagem de TAPS que a gente está preparando? Sim, com certeza, pai. Isso é uma honra para mim, né? Saber que vou estar dentro desse livro aí, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Contando a história de TAPS, que nós temos que deixar esse resgate sempre registrado, né? Para as próximas gerações um dia entender que tinha pessoas aqui que realmente fizeram diferente. Paulinho Moraes, a gente ainda está na política e esse programa também está justamente ampliando esse debate porque a gente está entrando aí no ano eleitoral, estamos próximos aí de um ano de eleição. Fabiano Dumer, quando esteve aqui, disse que o grande sonho dele era juntar o PDT com o PP, fazer esta coligação e juntar dois partidos que são rivais históricos para tentar justamente um projeto maior para a TAPS. Depois veio o ex-prefeito Garcês e disse que isso seria um tiro no pé do PP, que não concorda com esse projeto do Dumer e que vê com desconfiança. Como é que Paulinho Moraes vê essa possibilidade de coligação do PDT com o PP aqui em TAPS? Loutero, coligação sempre é favorável para o candidato vencer, porque tu está unindo votos, chamando votos, né? Que brigam e ao mesmo tempo se unem e aí consegue ter a vitória. Agora, PDT e PP, para trabalharem juntos, isso tem que fazer uma análise muito profunda, né? Porque tu quebra toda uma linha de um partido e do outro. E ali é que é o diferencial. Tu tem que carregar todo aquele segmento daqueles partidos e fazer com que eles andem paralelos, né? Um ao outro, para chegar no final e dar tudo certo. Eu acho que tem que ser muito bem analisado para poder fazer isso aí. Nada contra o PP, pelo contrário. Eu acho que os partidos, cada um tem as suas posições, seus direitos. Mas eu acho que tem que analisar muito bem. E até ouvir onde existem essas composições. Tu sabe que na última eleição da FAMURS, onde eu apoiei o atual presidente Dudu Freire, a gente fez esses estudos até para a campanha, né? E nós temos mais de 20 cidades que a composição é PP com PDT. Muitas cidades que é o PP com o prefeito e o PDT vice, e outras o PDT com o prefeito e o PP vice. E existem vantagens e também desvantagens, né? E isso é interessante ser analisado nesse complexo. Voltando um pouco ao que você falava, Paulinho. Hoje você é colocado como um dos favoritos pelo PDT na disputa. Se a gente for conversar com os correligionários, com os companheiros do PDT, sempre o nome do Paulinho Moraes aparece como um possível candidato a prefeito. Quais os outros nomes tu acha que o partido teria caso não fosse o Paulinho? Olha, o partido tem N nomes, né? Como eu já falei, tem os vereadores, tem o ex-prefeito Silvio Tejada, né? E deve ter mais alguém que tenha interesse que eu não tenha conhecimento. Mas eu acho que o partido está bem calçado nessa posição de representantes, né? Claro que uns tem mais tendência e outros menos, porque a população enxerga as coisas boas mais fácil, né? E aquele ali tem tendência para ser mais administrativo, o outro tem tendência para ser mais popular. O outro para fazer evento, né? Para unir, né? Mas, Voltaire, eu acho o seguinte, ó. Não podemos botar essa carga toda em cima só do prefeito, né? É, é verdade. Tem que ser da equipe, né? Tem que ser da equipe, né? Essa equipe tem que trabalhar unida e forte, porque um prefeito não consegue resolver tudo. Um prefeito acontece qualquer coisa, às vezes é porque a equipe deu uma rateadinha ou facilitou um pouquinho, e aí aparece o prefeito, é o prefeito. Uma época, quando o Tejada, ainda voltando a falar no Tejada, né? Claro, claro. O Tejada era prefeito, tudo que acontecia de errado era o Tejada. E tudo que era bom era nem que... E tudo que era bom era nem que... É, então fica muito na vitrine, né? Quando tu entra pra sair, por exemplo, eu posso ter assim, tá? Como o Salvador, né? É, é, o Jesus Cristo, né? Aí depois eu chego lá... Pau pé. Eu vou ficar por ruim, não tem como não, né? É, verdade. Porque tem coisas que tu tem que dizer não. Não tem como, né? Tu imagina se a prefeitura vai dizer sim pra todos os eventos, todo mundo quer apoio da prefeitura, a prefeitura não tem dinheiro pra folha na outra... É verdade. Na verdade, a prefeitura precisa, as pessoas precisam se unirem nos segmentos que elas querem, né? Por exemplo, vamos dar o exemplo dos motoqueiros, né? Eles fazem um evento, é um grupo de pessoas que fazem, o pessoal do Rodeio, que é o Rodeio, tem que fazer. Buscar só o apoio lá na prefeitura, não sobrecarregar a prefeitura que ela tem que fazer, né? Unir, né? Unir, é. E eles fazerem. As pessoas que tem que... Quem gosta... Se tu gosta de bicicleta, Voltaire, tu tem que juntar o pessoal da bicicleta e fazer o teu evento da bicicleta. Como o próprio Japur, que gosta de corrida e juntou. E juntou e deu certo, né? E dá certo. É verdade. Isso é que funciona. E nós precisamos fazer também um calendário disso. De eventos, né? De eventos certos. Organizado e cumprir, né? E datas e cumprir, não voltar. No mínimo, 12 eventos no ano. São 12 eventos que tu vai ter dentro, que tu vai favorecer o pipoqueiro, que ele vai estar lá, ele vai vender mais uma pipoca, né? A pizzaria. A pizzaria e tal. É só fazer uma programação. E tem evento, né? Se a gente for colocar, é carnaval, é rodeio, é corrida de rua, é cidadino. E sem contar, até o futebolzinho ali, o tribol, pode ser um evento que vai reunir gente na praça. Às vezes bate-se uma pitada de criatividade e ação, né, Paulinho? E isso aí é. Não tô criticando o prefeito deles. Tem eventos, tem. Claro. Mas o que nós precisamos é ter datas marcadas. Sim. E largar. E cumprir, né? E cumprir. Ah, tá chovendo, tá indo rar e sai igual. Sai igual, como o Rodenho, né? Ô, Paulinho Moraes, você é o nosso personagem de Tapes de hoje. Como é que começou, justamente, o protagonismo do Paulinho na criação do parque? Que foi Parque dos Cavalos, Parque José Cláudio Machado. Acho que independente do nome, né? É um parque cultural para o desenvolvimento do tradicionalismo, para a unificação das famílias. Como é que começou esse projeto, que a cidade de Tapes sabe que você, junto com Tejada, foram se articular, foram bater na porta dos deputados, foram bater na porta dos empresários, foram ver como é que era possível fazer um parque cultural para os rodeios aqui em Tapes. Volta pra nós, pra gente chegar até os dias atuais, como é que começou essa ideia e como é que foi o teu plano de ação e depois conseguir colocar esse parque justamente para os tapetes realizarem seus rodeios e também seus festejos farroupilhas e tradicionais? É, essa ideia bateu o seguinte, eu faço o rodeio, fechei agora esse ano 30 anos de rodeio. Então, nós fazíamos ali no sindicato, o CTG, o sindicato cedia a área para o CTG. E ali eu construí uma cancha ali, junto com a diretoria, claro, não construí nada sozinho. Fiz muitos rodeios ali, mas aí tinha um desgaste entre diretoria do sindicato e o CTG. Ah, porque estragou, porque não sei o quê, e aí caía, quebrava, aquela onda toda, cada vez de ocupar. Mas a gente usava, eles liberavam também, não estou me queixando. Mas não era como se fosse teu, que tu chegasse qualquer hora e podia fazer qualquer coisa. Então, eu entendia que nós tínhamos que ter uma área em algum lugar. E quando o Tejada se candidatou, ele me chamou e perguntou, o que que tu precisa para o tradicionalismo? Aí eu disse, eu preciso de um local para nós fazer uma cancha e ter o nosso rodeio. Tá, mas como é que funciona isso? Digo, olha, é um rodeio? Mas onde é que tem? Digo, vamos na vacaria. Ah, lá, é o modelo, né? Modelo. Levei ele na vacaria, nós saímos daqui, eu, ele, o Luciano Gordo Cardoso, o irmão do Celeste, e o seu Ernie, falecido Ernie. Vamos lá e olhamos aquilo tudo. Ele se encantou, porque o Silvio é um empreendedor, tá, total. Dizia, isso aqui é barbado. Isso aqui eu faço. Digo, então tá. Então nós vamos te apoiar e tu vai fazer. E eu envolvi todos os tradicionalistas, e agradeço a eles o apoio, né, o carinho que eu recebi dessas pessoas, que depositaram um voto de confiança no Silvio em troca disso aí. Mas como o TAPS é muito polêmico, para nós conseguir comprar a área, nós tivemos que ir a cavalo na frente da Câmara de Vereadores. Ah, teve um protesto, né? É, protesto, é. Como é que foi aquele protesto, Flamengo? O que que aconteceu num projeto que tava trancado na Câmara? Como é que foi aquela ideia do protesto a cavalo pra chamar a atenção, que saiu inclusive no Jornal do Almoço, né? Isso, é. Não, foi assim, ó. Nós, quando o Silvio assumiu, eu disse pra ele, um ano tu não te preocupa. Entra pra dentro da prefeitura, organiza ela, faz, depois de um ano, quando tu passar um ano eu vou começar a te cobrar. Quando deu um ano e um dia, eu fui pra casa dele. Fui lá na prefeitura, batia nele. Não, porque não sei o quê. Eu quero a área, eu quero a área, eu quero a área, eu quero a área. E nós queríamos lá no camping... No Balneário. É. A família do Iraí, Fagundes. Tinha aquela área e queria vender. E aí, estava em briga, tinha separação, não queria, eu também queria, mas tinha que ser. E o Silvio disse, ah, desapropria isso aí, Silvio. Não, se não for amigável, eu não faço nada. Aí eu levei ele ali. Eu disse, não, pede um pouquinho que eu vou te levar num outro lugar. Levei ele lá no parque, hoje, onde é o parque, entramos lá. Ele olhou de quem é isso aqui, é do fulano, pararam. Fomos pra casa, eu fui trabalhar, meia hora, 40 minutos depois, ele ligou. Já falei com o cara, o cara tem interesse em vender. E aí ele comprou 20 hectares, na época, por 143 mil custou. Hoje, um terreninho lá, o custo é isso, né? Então, ele adquiriu uma área... Um grande investimento, né? Um grande investimento. Se for analisar, sob o ponto de vista da especulação imobiliária, nem se fala, né? O município comprou uma coisa dentro da realidade, né? No coração, dentro da cidade. É verdade. E ao mesmo tempo, sem incomodar ninguém, porque não tem vizinhos, né? Tu tá mais perto que o CTG, que tu tá 500 metros antes do CTG, e tu entra ali pra dentro e não tem vizinhos pra incomodar, pro som fazer barulho, pra isso. Então, e ali nós começamos a construir isso aí. Mas aí enfrentamos toda aquela resistência, né? A turma que torna pra tudo dar errado na cidade. Eles entendiam que aquilo não era ideal. Mas tudo bem. Mas tinha vereadores, inclusive, eu sempre comento e vou comentar. Claro. Wilson Ventura, falecido Wilson Ventura. Claro. Agarrou no meu braço, lá dentro da câmara, e disse assim, ó. O meu pessoal quer votar contra o projeto, mas eu voto a favor, porque eu entendo que esse projeto é muito importante pra táxi. Paulinho. Isso ele me disse, e votou a favor. Que legal. Foi contra os caras dele, né? Honrou o fio do bigode. Honrou o fio. Não, ele entendia que TAPS merecia aquilo ali. Claro. Porque precisava, né? Isso é que nós temos que botar na cabeça das pessoas. E aí o Paulinho Moraes consegue, foi a vacaria, viu o terreno, viu a área, e trabalha politicamente pra trazer. Como é que foi o dia do protesto? Era o dia da votação? Por que que naquele dia vocês pegaram os cavalos e foram protestar? Porque lá nós precisávamos que os vereadores votassem, né? Era no dia da votação. Era no dia da votação do projeto. Que grande sacado, né? Pra poder comprar, né? Então nós entramos, convidamos uma galera e fomos pra lá. Foi a cavalo. Foi a cavalo. Foi a cavalo. Foi uma cavalgada esse fim de setembro. Caralho todo mundo na frente lá e entramos, todo mundo pra dentro. Aquilo deu discussão, deu tudo. Naquele primeiro momento não saiu a votação. Eles conseguiram adiar. Fizeram uma manobra. Mas aí depois votaram e tal. E hoje tá aí o parque, né? Que já enfrentou muitas polêmicas. Mas graças a um grupo aí que tá afim que esse parque saia, que esse parque funcione, já conseguimos fazer quatro rodeios ali, né? Três rodeios oficiais e mais um 20 de setembro. Ô, Paulinho, tu tens uma das suas marcas, assim, no teu DNA de TAPS. É uma marca de união, de conseguir unificar pessoas. Ou seja, muitas pessoas de segmentos, partidos diferentes, acabam ficando próximas sempre no teu grupo sobre a tua liderança. Pelo teu jeito firme de tratar as pessoas, por um jeito claro, né? De colocar as funções, isso acaba tratando. Tem sido assim nas comissões do rodeio que tu tem montado. Que conta aí com o Filipe Cidade, com a Adriana, com a Patrícia Pinzon, toda turma aí que tu reúne. Por que é tão difícil unir TAPS? O que acontece com essa cidade que quando a gente vai fazer um projeto, muitos vêm e outros tantos não só não vêm como torce pra dar errado. O que será? É político? Como é que tu vê? Porque, vamos dar um exemplo aqui. Paulinho vai montar um rodeio, tu não faz nada sozinho, né, Paulinho? Tu vem com uma turma delimitando função. O que tu encontra de mais dificuldade nesse bastidor até o rodeio sair? É que, na verdade, as pessoas, né, tem alguém que tem ciúmes uns dos outros e acham que vai se destacar mais porque tá fazendo isso ou aquilo. Então elas misturam, elas acham melhor não fazer ou prejudicar de fazer pra não dar certo, pra não dar essa... favorecer talvez essa pessoa. Como existe essa... esse boato que eu sou um candidato, né, a prefeita, então tudo que é movimentação que eu vou fazer, as pessoas... Ah, vai ser candidato, você tá fazendo. Cara, eu faço essa movimentação faz 30 anos. Se eu quisesse ser candidato, eu já tinha sido. É verdade. É ou não é? Claro. Eu já fui convidado pra ser candidato e vice-prefeito inúmeras vezes. Inclusive por partidos adversários. Me convidaram pra me sair do meu partido e me coligar, ir pra outro partido e ir de vice da pessoa. Isso eu recebi já, isso aí. E tu também, no teu próprio partido, que na última eleição, tu também foi convidado pra ser vice do Silvinho, né? Fui convidado, já por duas ou três vezes, fui convidado pra ser vice do Silvinho. Então, é... Eu não quis, entendeu? Eu não... Eu acho que... Não precisa estar lá em cima pra te movimentar e fazer alguma coisa pro tapis. Né? Então quando tu une essas pessoas, que tu vai lá e tu... Coisa... Se tu não... Se tu diferenciar e dizer, olha, Voltero, a tua função é lá no radialismo, tu vai divulgar, tu vai fazer, ponto. Não tem que estar lá, Voltero, tu vai fazer isso, Voltero. Tu vai fazer isso aí, esse é o teu compromisso com aquilo lá. Tu fazendo isso, eu fazendo tal coisa, outro fazendo o outro. O cara cuidando da canja. Cada um fazendo o outro. Funciona, cara. Funciona. E nós conseguimos ali, no primeiro, a gente ficou endividado. No segundo, a gente fez e conseguiu pagar a conta, né? E conseguiu com que as pessoas trabalhassem, também se remunerassem. Tu entendesse? Então um explorou a Copa, ganhou um percentualzinho. O outro explorou a entrada, os Cavaleiros da Lagoa, que cuidaram da entrada, ganharam um percentual que reverte para o próprio tradicionalismo, que eles vão buscar agora a chama, dia 16. Então o dinheiro vai para aquilo ali, volta. Não vai para a festa, não vai para a Bota Fora, volta para o mesmo segmento. Então é isso que nós precisamos fazer. Aí todo mundo vai pegar junto, todo mundo vai fazer. Mas sempre tem gente que pula da barca e fica contra também, né? Isso é uma coisa que a cidade enfrenta, né? É, a cidade enfrenta muito isso aí, é muito. Mas eu acho que quando tem um grupo maior assim que quer e faz, é isso aí vai saindo para o outro lado e fica pequeno, né? Perante aquele movimento grande que tu está fazendo. Paulinho, a gente já fez muitos eventos aqui na cidade, eu participei da maioria e tem eventos que não emocionam apenas o Paulinho, emociona a cidade. A participação do teu pai, seu adulto, na construção cultural da cidade, na unificação, te emociona? Qual foi a participação dele? Conta um pouco da história do teu pai, que a gente consegue entender muitas coisas e muita tua atuação também pela atuação do teu pai. É, o meu pai, cara, foi uma pessoa extraordinária, né? Até hoje tem gente que conheceu ele, fala e relembra as coisas boas. Foi também um cara que também sempre trabalhou num todo, ajudando todo mundo, né? Dentro das suas possibilidades. E foi um tradicionalista, nato, foi patrão do CTG. Aquele zinco que está lá em cima foi ele que ajudou a colocar, né? Lá do CTG. Então, ele já tinha, ele proporcionou diversos rodeios também, num porte, numa visão maior, assim, não desfazendo os outros, mas numa visão de coisa maior, de grande. Contemporâneo para a época, né? Isso, para a época, né? E foi um cara muito bom. Infelizmente, foi podado, porque morreu aos 48 anos, né? Jovem, né? Jovem, né? Tinha um potencial... Um pouco mais jovem que a tua idade agora, que tem 51, né? 51, isso. Ele bem mais novo do que eu. Foi podado, perdemos aquele vínculo e uma pessoa muito prestativa para a comunidade. E ia sempre pelos bastidores, sempre ajudando, né? Nunca se envolveu com a política, gostava da política também. Era PDT, fundador do PDT. Foi fundador do PDT, né? Então, isso, isso vem buscando, né? É que fazer a política, né, Paulinho, não necessariamente significa de tu ser o cabeça de chaco. A política tu faz, a boa política tu faz, estando lá ou não, né? Não precisa ser o candidato para desenvolver a cidade. Sim, inclusive o meu irmão, o Genésio, né? Foi candidato a vereador, foi vereador de TAPs, foi um dos vereadores mais votados na época. Verdade, verdade. Então, isso tudo vem trazendo esse legado. Aí, depois, resolveu sair do PDT. Sim, sim. Nós não vamos discutir, né? Claro, claro que não. Mas eu quero dizer o seguinte, a minha família, a família Moraes, ela vem, nós somos produtores de arroz. Nós estamos há mais de 90 anos produzindo arroz, desde o tempo do meu avô. Meu avô, com 13 anos, já plantou a primeira lavoura. Tudo aqui em TAPs. Tudo aqui em TAPs. Tudo aqui na região de TAPs. Ele veio aqui para o Capão Alto, que na época era do Loureiro da Silva. Sim. Então, ele tinha uma carta branca com o Loureiro da Silva, assim, imensa, porque o meu avô sempre foi um cara trabalhador, muito sério, muito honesto. Ele chegou lá, o Loureiro instalou, ele toma e toca, vai trabalhar. O Loureiro, nas funções dele, queria mais que ele tocasse, né? No momento que o Paulinho pegou o microfone para anunciar para todo o rodeio que aquela cancha que estava lotada teria o nome do seu pai, o que passou na tua cabeça? A emoção tomou conta, né? A emoção toma conta e toma até agora. A gente fica meio emocionado porque foi um cara que lutou muito pelo tradicionalismo. Então, isso me faz e faz com que eu diga para os meus filhos e ensine eles essa linha. Questão de valores também, né? Isso passa pela família de como tu conduzir, né? Volter, quando tu chega num centro tradicionalista, lá está envolvido pai, avô e filho, né? Toda a família estão no mesmo espaço, dividindo a mesma coisa com a mesma alegria. E sempre pronto para abraçar mais um, né? Se chega um desgarrado, pode sentar na mesa ali e fica com a gente, né? Então, isso é a importância e se seleciona um grupo de pessoas com valores ali dentro. Por isso que eu sempre defendo o tradicionalismo e sempre digo as pessoas que não são envolvidas com o tradicionalismo, se puderem dar a oportunidade a seus filhos entrar para dentro do tradicionalismo, elas estão fazendo um investimento muito grande, né? É verdade, um investimento em condutas morais, né? Porque as condutas morais ali são muito legais, muito sérias, né? E aí só dá certo. Quando tu vê os ensinamentos do teu pai, a tua ação e vê hoje também o teu próprio filho seguindo esse espaço, gostando das mesmas coisas, é impressionante, né? A linha. Isso te dá aquela sensação de que deu tudo certo quando o assunto é formação familiar? Ah, com certeza. Meus filhos, eu tenho três filhos, né? Tenho o Fernando, a Ana Paula e a Rafaela. Não sei qual dos três que é o melhor. É, tu, tu. Eu vejo que tem uma relação... E não sei qual dos três gosta mais de mim. Por mais que eu seja duro às vezes, que tem que ser, né? Claro, faz parte. A gente é duro no sentido de cobrar, de corrigir e de ensinar, não seja um carrasco. Mas ao mesmo tempo eu brinco, jogo bola, viro cambota, faço... É um paizão, consegue ser um paizão, dá tempo pra ser um paizão, né? E isso, quando uma criança que nem nós nos criamos assim, tu leva valores pra frente o resto da vida, né? Leva, né? É impressionante. Tu não tem o que te queixar, né? Tu te queixa hoje, ah, porque eu não tenho dinheiro, porque eu não tenho... Já, dinheiro é consequência, vai trabalhar e vai arrumar, te... É, é verdade. Corinthians Internacional, transmissão da jornada esportiva da Rádio Gaúcha. A audiência passando a 100 mil pessoas. Era um jogo importante. A narração era do Pedro Ernesto Nenardinho. Quando, direto do estúdio da Gaúcha, onde eu, Voltaire Santos, estava, liga o microfone, interrompa a narração do Pedro, que é algo que, pra interromper, é somente um plantão, pra anunciar o seguinte. Pedro Ernesto, tranca aí o teu jogo, porque estão, neste momento, explodindo a agência do Banco do Brasil de TAPS. Troca de tiros, tiroteio, há sequestro, neste momento, com reféns, a Brigada Militar, acaba de nos passar essa informação de um grande caos. O sequestrado era Paulinho Moraes. Os bandidos saem de um assalto, assaltam o Banco do Brasil, fortemente armados, vão parar na tua propriedade, e o Paulinho Moraes acaba ficando nas mãos dos bandidos, num dos episódios mais tristes da história de TAPS, e da história da violência aqui do Rio Grande do Sul. Conta pra nós esse bastidor que nunca foi explorado pela mídia, o que aconteceu aquele dia, Paulinho? Você estava na sua casa, na sua propriedade, quando de repente chegam os bandidos, eu acho que conta aí, porque todo mundo nos pergunta isso também, de uma situação que você passou aqui em TAPS também, Paulinho. Sim, infelizmente aconteceu aquele episódio, explodiram o banco aqui, e os caras pararam lá na minha propriedade, né? E de madrugada, quando eu vi, os cachorros acuaram, o acu era diferente, e eu fui olhar na janela, tinha cinco caras encapuzados na porta da minha casa. E aí, eu fiquei naquela desespero, a minha esposa... Você estava com a Pri, dentro de casa? Isso, a Priscila estava em casa, nós estávamos, e a guriazinha tinha seis meses, era pequenininha. Ah, seis meses. Aí, quando eu vi que era eles, eu voltei e disse para a Pri, pega a Rafaela no colo e não larga mais, porque nós estamos fritos, né? Aí, eu voltei para a frente da casa, para a porta, os caras derrubaram as duas portas, a minha casa lá tem duas portas, uma na cozinha e outra na sala, que são ligadas tudo junto, derrubaram as duas portas ao mesmo tempo. E aí, pegaram, reviraram a casa, mas aí... E entraram dentro de casa e entraram dentro de casa. Ah, foi um horror. E quebravam as portas, chutavam tudo, me bateram, me deram... Soco. É, aí... Coronhada, né? Aí, tudo bem. Eu disse, pá, cara, tu está dando em mim, por quê, né? Porque se eu não te fiz nada, né? Porque eu quero dinheiro, que dinheiro? Não é dinheiro, que não tem dinheiro, rapaz. Aí, os caras pegaram, o cara, aí tiramos o caseiro, que mora do lado, saí para a rua, tiramos o caseiro de dentro e fora da casa dele também, eles fizeram tudo. Aí, eu numa negociação com os caras, não entendia, Voltaire, o que esses caras queriam lá. Eles deviam estar alucinados também. Estavam acelerados. Estavam acelerados. Estavam acelerados. Aí, eu disse, aí numa daquelas diálogos ali, porque tu não me pergunta, aquilo foi tão rápido e tão coisa, o cara me disse assim, tu tem que nos levar na 116. Quando ele disse, tu tem que nos levar, me veio o raciocínio na hora, esse cara não sabe onde é que ele está. Aí, foi quando eu negociei com eles. Eu digo, olha, se tu não encostar em ninguém aqui e não fizer nada, nossa, eu te largo lá na 116. Vamos por aqui. Eles, ah, se não tiver confronto, não tiver polícia, beleza, nós te largamos lá e vamos embora. Aí, eu falei, então, vamos embora. Estamos perdendo tempo? Desculpa. Aí, e nisso, e nisso, tu esposa e tua filha ficaram no quarto. Não, ficaram todos na sala, sentados, porque estava muito sereno de manhã, de madrugada, e aí, o pessoal todo, o taseiro, a esposa dele, o filho, foram tudo lá pra dentro. Trágica. E mais um rapaz que foi levado também como refém, ficou lá e nós todos embora. Aí, chegou lá na 116, que tem um atalho que a gente sai, não é pela... Aí, tu entra junto com os bandidos? Entrei junto com os bandidos. Foi na parte de trás ou na frente? Fui atrás, no carona, dentro do banco. Te vendaram? Tapado com um tapete da caminhonete por cima e um casaco por cima de mim. Foram no carro deles ou no teu? Na minha caminhonete. Na tua caminhonete. Fiquei duas horas e meia dentro da caminhonete, viajando. Meu Deus. Foi talvez as duas horas mais difíceis da minha vida. Olha, passou como se tivesse uma vida ali na frente, né? E aí, cara, quando a gente foi, aí eu cobrava dos caras, né? Dizia, pô, cara, vocês não vão... Tavam em quantos, mas tinha gente atrás... Tinha dois de cada lado de mim, dois na frente, dirigindo, um dirigindo em um carona e o outro lá na carroceria. Todos fortemente armados, né? E... E aí a gente foi, foi, saímos de lá e não teve confronto e entramos pra 116. E o que que... Qual era o diálogo ali, Paulo? Em pontos, tá, 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 eu falava com a minha caminhonete correndo e dizia, Paulo, eu vou, vou comprar uma caminhonete igual a essa tua, a tua nome. Sabiam teu nome? Sabiam teu nome? Sabiam teu nome. Então foi algo planejado pra ir pra lá, né? Só acho que foi, né? A gente nem quis entrar mais no mérito, até porque... É um trauma, né? É um trauma pra família, né? É, e a Priscila também ficou... Claro, qualquer um é Paulinho. E até hoje a gente... Inclusive a gente tem que sair lá de fora e vir morar aqui, a gente ficou mais 10 meses lá, ela não conseguiu ficar mais. Então a gente teve que... Esquecer isso aí, né? É. Até porque a Rafaela também era pequena. Ainda bem, né? Ainda bem que não tinha nem a memória da época, né? Mas eu sei que virou o resumo da história, eu consegui negociar com os caras... Tá, aí voltando pra dentro do carro. Eu falo em duas horas, mas em duas horas já dava tempo pra chegar na BR-116. Não, a BR-116 é 10 minutos, nem leva da... Pois é, os caras passaram em Porto Alegre? Passaram, não, os caras passaram e foram pro lado de Camacuã. E depois entraram na Estrada de Chão, saíram em Serro Grande, cara. Quando nós passamos em Serro Grande, eu me lembro que olhava por baixo, eu vi os holofotes da brigada. E deu um desespero nos caras. Os caras assim, ah, vai dar confronto, vai dar confronto, vai dar confronto. E o cara que tinha me dado umas pauladas, diz assim, eu vou botar esse aqui, o primeiro que eu vou botar vai ser esse aqui na frente. Pra levar tiro. Aí eu pensei, pô cara, adeus, eu tenho uma santa muito forte. Que passava e tu rezava? Eu rezava. Eu pedi pra minha santa que nós passasse ali. Nós passamos pela barreira, Voltaire, que os caras não acreditaram que nós tínhamos passados. Vocês passaram por uma barreira policial? Policial, passamos no meio da barreira, tu enxergava os holofotes dos caras. Meu Deus. E os caras passaram assim, quando eles passaram assim, ah, passamos, passamos. Ah, cara. Aí foi, aí eu negociava e perguntava pro cara, dizia, chefe, vocês não vão me largar, vocês não vão fazer a... Os caras chegavam a falar pra ti, pô mano, nós vamos te matar, nós vamos te matar agora. O cara dizia assim, não te preocupa, tu vai chegar a tua hora. Vai, vai, passa ele. Vai ser um desespero, né? Mas na verdade, eu pensava assim, eu pensava muito, era neles que tinham ficado ali, sabe? Eu pensava na Priscila, na família, e no meu pessoal que tinha ficado, que eu sabia que aqueles ali sabiam que tava acontecendo isso. Porque quando a gente foi sair, eu pedi pra Priscila, não liga pra polícia e não avisa ninguém. Porque quando eles me largar, eu te ligo e te aviso. Então eu botei uma responsabilidade em cima da Priscila imensa. Imensa? Sem saber o que fazer, né? Sem saber no desespero. E sem saber como tu tava também. Porque se ela ligasse e os caras me matassem, meus outros filhos poderiam dizer pra ela, né? Pô, cara, tu ligou lá e o pai pediu pra te não ligar e aí tu ligou e mataram o pai. Entendeu? Se ela não ligasse e me matasse, a gente podia dizer, né? Ah, se não fez nada? Não fez nada, podia ter avisado. Então ela ficou numa responsabilidade. Entre a cruz e a espada. E isso aí traumatizou muito. Mas é claro, qualquer pessoa, claro. E tu larga um fardo em cima de uma pessoa. Tem que tomar uma decisão rápida ali. Muito rápido. E mais graças a Deus... E voltando lá pro... Voltando pro carro. Passaram a barreira, andou mais um tempo e te largaram. É, andaram bastante. Andaram bastante. Bastante. Onde é que foram largar o Paulinho? Onde é que os criminosos que assaltaram o Banco do Brasil com o Paulinho de refém te largaram? Uma estrada que vai pra Morrinhos e fica lá perto de Pantano. Arroio do Rato, aliás. Então os caras me largaram, o cara me largou e diz assim, ainda perguntou se tu tá de pé no chão, como é que tu tá, Paulo? Eu digo, eu tô de chinelo. Então tá. Então agora tu vai descer aí, nós vamos parar, tu vai descer, tu anda 10 metros pra trás, depois 10 passos pra trás, depois tu volta que logo em seguida tu vai encontrar 116. Mas aí o cara mandou me dar dinheiro, um dos caras, né? Diz, ah, dá 100, não. Dá 150 reais pro Paulo aí pra ele pegar um táxi pra ele voltar. Aí eu negociei a caminhonete com eles também, porque aí eu perguntei, o cara me deu, me entregou a minha carteira, me deu o dinheiro. aí eu disse, ô cara, o que vocês vão fazer com a minha caminhonete? Podemos botar fogo se tu quiser. Eu digo, ah, vocês é que sabem, é o meu instrumento de trabalho, né? Eu uso essa caminhonete pra trabalhar e no fim, se eu botar fogo, vou ficar sem. Sim. Aí o cara, não, se tu não fizer denúncia na polícia, não fizer nada, nós te avisamos onde é que tá. E tá, me serve, naquele momento, ele disse, me serve. Os caras largaram a caminhonete mais ou menos uns seis quilômetros de onde eles me largaram. Os assaltantes, quando te largaram, deram um chute, assim, não, não, só abriram a porta e mandaram eu sair. Assim não, não, era uma negociação. Já era uma negociação. Já tava... Já tava entrosado. Já tava... Não, tava tão entrosado, tanta determinação que eles me convidaram, Volter, pra mim fazer parte do grupo deles. Tá de brincadeira. Tô, tô falando sério. Pá, cara, tu não quer meter umas com a gente? Não, não, refém e depois de duas horas te convido pra fazer parte da quadrilha. isso aí. Aí eu disse pros caras, cara, o que vocês fazem pra mim não me interessa. Eu vim aqui pra esse mundo é pra trabalhar. O meu esquema é trabalho, cara, eu não tenho nada a ver com... Com o rodo. Eu só quero que vocês me largue, o resto não me interessa. É só isso. Ah, cara, vamos meter umas aí. Não, tá louco, nem invento isso aí. Porque eu me lembrei de um menino que eu peguei na rua aqui e levei lá pra fora, ele vivia na rua, que é o Buiú. Sim. E levei ele lá pra fora e ele pediu pra mim, ô tio, eu quero trabalhar, eu não quero roubar, eu quero ser uma pessoa do bem. E aí eu levei ele lá, eu portanto, e aquilo veio na cabeça, cara, quando os caras estavam. Digo, pô, tu vem pra cá pra trabalhar e os caras estão te convidando. E aí te largaram ali na... Aí me largaram ali, aí eu encontrei um caminhão, ataquei um caminhão lá e pedi o telefone. Pô, quando te largar já deu aquele peso. Agora não me vi. Ainda te deram 150. Não, não, deram 50. Pô, mas... Sozinho, pô. Eu devia ter dado um banco. Tinha muito dinheiro dentro do carro ali. Cara, eu não vi, tinha um saco de dinheiro na frente, eu não vi o dinheiro. Naquela porna foi explosão, né? Foi explosão do banco, né? Que inclusive foi capa da Zero Order no outro dia, né? Uma foto do Patrick Rebello, viu, pessoal? Uma história que... Agora eu sou o bastidor da notícia. O Patrick que me avisa, depois o Enon me liga, eu interrompo a Rádio Gaúcha, o jogo, pra dar a informação. A partir dali começamos a fazer uma cobertura, venho pra TAPES, me deslogo pra TAPES, a cobertura, e o Patrick faz a foto, na época não tinha WhatsApp, mas me mandou por e-mail, correu assim, e aí eu consegui interromper a circulação na Zero Hora, já tava circulando com a manchete do jogo, e aí a capa foi o Banco do Brasil de TAPES totalmente destruído e ação dos criminosos em TAPES. Ô, Paulinho, E eles iam ouvindo rádio? O que eles iam fazendo dentro do carro? Eles iam ouvir no rádio. O que? A Gaúcha? Eles ouviam a Gaúcha? Não, a Gaúcha eles ligaram no rádio, porque eu sempre escuto a Gaúcha, né? Aí que eu fui só entender que eles tinham assaltado o banco, porque eu não sabia até o que tinha acontecido. Tu chegou, é isso que uma vez me falaram, tu chegou a me ouvir, a ouvir a cobertura da Gaúcha sendo refém. Sendo refém. Isso é uma grande história do jornalismo. E aí, outra coisa, eles tinham rádio, um HT daqueles, que eles tinham a polícia ali, a frequência. A frequência, então eles estavam informados, dava Porto Alegre, o cara tava subindo no telhado, o cara não sei o quê, aquelas coisas que a polícia... Sim, sim, as transmissões de informações das ocorrências, né? E eles dando, aí o cara, mas eu tive um alívio quando o cara disse assim, amanhã tu vai ler no jornal o que que nós fizemos na tua cidade. Aí eu pensei, putz, eu vou ler jornal amanhã. Tô vivo, é. Tô vivo, pelo menos, né? Agora foi um baita susto, né? Que bom que a gente pode estar indo e contando a história. Chegou, depois que desligou, chegou a acompanhar os desdobramentos policiais que foram presos ou se acabaram mortos. A polícia veio, a gente foi entrevistado e... Derrogado. Derrogado e um monte de coisa, mas nunca... E outra coisa, não tinha como identificar, porque eles estavam todos de máscara, e foram sempre encapuzados. No momento que eles tiraram o capuz, que eles tiveram que tirar que amanheceu, o dia que foi logo que eles me largaram, eles disseram pra mim que eles sabiam onde é que morava a minha mãe, onde morava... aquela ameaça velada, e os meus filhos e coisa e tal, e eu disse, olha cara, eu não tenho nada a ver com vocês, e não tem mesmo, não memorizei aquilo ali, porque não tinha interesse nenhum, nem tem porquê, e outra, eu fui só carregado, não fui no leia exato, em nada, graças a Deus, recuperei a minha caminhonete, e vamos trabalhar, vamos tocar, a vida segue. É, personagem de TAPS, essa é uma história que não tinha falado publicamente dela ainda, né Paulinho, assim, com todos esses detalhes, né? Não, nunca tinha falado, assim, porque é uma história muito triste no sentido, né? De trauma, de trauma que tu passa e envolve outras pessoas também, que envolve a minha esposa, né, e a minha filha também, que tava junto, que é pequena, hoje é tamanhora, inclusive ela até nem sabe. É, nem vai saber, então a gente preserva, né? O programa personagem de TAPS recebe hoje Paulinho Moraes, programa que tem a edição, produção, roteiro de Tiago Fernandes, Luciano Mariano, apresentação Voltaire Santos, patrocinadores aqui do programa, lojas Oba Oba, da nossa Katia Eckert, Good Bar, 3672 2222, e a teleentrega, do nosso amigo Leandro, aliás, hoje é domingo, né pessoal? Vamos dar uma passada aí no Good Bar, depois daquela passadinha no centro, que tradicionalmente TAPS adora. Loja Moda Homem, do nosso empresário Otávio, James Bauer Quiropraxia, ele que atende justamente ali, próximo ao fórum, você que sofre com dores nas costas, está precisando ajustar sua coluna, procura o James Bauer Quiropraxia. Loja Katia Calçados, a nossa amiga Katia também, que proporcionou um grande desfile, que a gente ainda vai mostrar ainda a nossa edição, Eckert Agronegócios, no dia 28 de setembro, com os 30 anos da Eckert Agronegócios. Loja Mistura Chique, Parador Pump, do nosso amigo Cândido, e Loja Mês vão ver da Verônica. Paulinho, rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta para fechar contigo, fazer um balanço de tudo isso que a gente falou e para quem está chegando agora, para quem está chegando agora, muita gente vai chegando ao longo do programa, o Paulinho vai responder, né Paulinho, se vai ou não vai ser candidato a prefeito aqui na cidade de TAPS, vai explicar mais uma vez aí para nós, para quem está chegando. Então, rápido intervalo e a gente já volta com o Paulinho Moraes aqui no programa Personagem de TAPS. A partir de agora, quem sofre com dores nas costas, dores na coluna e dores de cabeça, pode procurar o quiropraxista James Bauer. Ele está anunciando um novo consultório que vai funcionar diretamente no Pontal Center, prédio, ao lado do Parador Pub, na rua do Ministério Público e do Foro. Passe agora mesmo e marque uma consulta, anote o telefone e o WhatsApp 996778480. Parador Pub, o espaço ideal para eventos sociais e corporativos com estrutura completa. Três anos fazendo alegria e marcando os melhores momentos. Reserve sua locação pelo WhatsApp 98470. 984-5656. Faça da sua festa um show! Com a chegada do frio, fique ligado na coleção Outono e Inverno da loja Moda Homem aqui em Camacuã. e o atendimento diferenciado que você encontra aqui na loja Moda Homem em Camacuã. Moda Homem, uma nova experiência, um novo estilo. Além de ter um espaço amplo para atender seus clientes, a loja Oba Oba trabalha com uma linha super variada de itens. Nós da loja Oba Oba temos também a linha de maquiagem e bijuterias. Tem uma linha de bebidas com vinhos importados, camarula e whisky. E lembrando, a Oba Oba também é perfumaria. E uma linha super variada de bazar com muitos efeitos. E claro, parcelamos suas compras e aceitamos todos os cartões. Lojas Oba Oba, bem no centro de Tapes, ao lado da rodoviária. A loja Cátia Calçados no centro de Tapes é a nova parceira do programa Personagens de Tapes do jornalista Voltaire Santos na Lagoa TV. A loja Cátia Calçados trabalha com calçados da Cota, Tanara, Moleca, Picadilly, Colocha e Claro. Trabalhamos também com as bolsas maravilhosas da Raft. Loja Cátia Calçados, a loja que entende as mulheres e os maridos como ninguém. Pensou em roupa? Procure agora mesmo a loja Mistura Chique. As últimas tendências da estação estão onde? Na loja Mistura Chique. Pensou em elegância? Pensou na loja? Mistura Chique. Pensou nas roupas de inverno? Pensou na loja? Mistura Chique. Mistura Chique bem no centro de tapas. Leandro, o seguinte, quero uma pizza tamanho família para entregá-la em casa. Acabei de terminar o programa aqui, sei que vai chegar bem rápida, tá? Então pode ser a mesa, frango da perigo, chocolate branco e a terça. Valeu, Leandro, um abraço. 3672-2222, a melhor pizza e o melhor x, claro, no Good Bar, diretamente do coração da cidade, na Praça Rui Barbosa. Essa você também, Good Bar, lanches, restaurante e pizzaria. Existe sim a possibilidade de o Silvio Rafael ser deputado. Existe, existe. E existe essa chance? Hoje nós conhecemos um pouco do Carnaval. Marcos Vinícius Martins vai ser candidato a prefeito pelo Progressivo. Se a gente for voltar na memória ou até na atualidade. Não, não, não se descarta, não se descarta. Qualquer coisa. Voltamos com o programa Personagens de Tapes aqui na Lagoa TV. Você acompanhou aí os nossos comerciais, nossos empreendedores aqui da cidade, empreendedores aqui da região. Isso é importante também, desenvolve a cidade, né? Desenvolve a todos que estão por aqui, gera empregos. Obrigado então às lojas Oba Oba, ao nosso Good Bar, loja Moda Homem, James Bauer, criopaxia, loja Kátia Calçados, Eker, Tiago Negócios, loja Mistura Chique, Parador Pub e loja Menzon V. Paulinho, estamos no último bloco, histórias hoje aqui que ninguém sabia. Essa é a marca do programa. Só recapitulando o bloco anterior, aí você desce, liga, foi o Zunga que te ajudou, nosso amigo Zunga, marido da nossa Rose, secretária ali de administração da prefeitura. Ele que foi lá te buscar, aí conseguiu falar com ele, tô falando sobre o assalto ao Banco do Brasil, que o Paulinho foi o refém. É, aí quando eu consegui um telefone, eu liguei pra minha esposa, né, pra Priscila e comuniquei que eu estava bem, que estava em tal lugar. Aí como ela já tinha contratado com o Zunga, porque ela tinha que dividir aquilo com alguém, aí ela dividiu com o Zunga, ligou pro Zunga e avisou. Aí o Zunga saiu, aí o Zunga foi lá e me buscou lá em Arroio do Rato. Arroio do Rato, e aí... Aí vai, foi uma festa, aquilo foi uma... sei lá, tu nasce de novo, cara. Como é que foi eu chegar em casa, assim, com a Copa, pra Priscila, que é tua parceirona, tua... Aquilo foi muito emocionante, né, saber que tu passou por toda aquela jornada ali, apesar de ser poucas horas, porque tem gente que sofre muito mais, né, que fica em cativeiro, que fica nisso. Ah, é verdade. É, na verdade, eu fiquei duas horas e meia sob o comando deles, né. Mas é uma vida, né, cara. É uma vida, é nascer de novo, né. É nascer de novo, é. É, nós estamos aqui com Paulinho Moraes, nosso personagem. Casalmente, Voltaire, foi no dia 5 de de abril, e o meu aniversário é dia 7 de abril. É verdade. Então, fiz aniversário, faço aniversário duas vezes depois. É verdade. É verdade. No dia 5 e no dia 7 de abril. Foi no dia 5 de abril mesmo. Mas eu não tô contando um ano, né, eu tô contando só dois dias, né. Isso foi de que ano? Isso foi de 2012. E 12, né. É, 2012. 5 de abril de 2012. Justamente no 12, né. Justamente no 12, e tem detalhe, né. O Paulinho brinca um 12, que é o 12 do PDT, tá até com lenço vermelho, né, que o Brizola gostava de usar muito, e a e a blusão vermelho, que até hoje é adotado como regra do PDT, quando algum político do PDT ganha na posse, sempre tá de azul, branco e vermelho. Não interessa a ordem. Isso é uma tradição. Ô, Paulinho, outra curiosidade, era dia de jogo da Copa do Brasil, então os assaltantes estavam explodindo o banco, mas tinha foguete também, que o Inter tava ganhando. Isso aí. Então confundiu, confundiu tudo, né. É, as pessoas não entendiam, né, como é que tava durando tanto aquele festejo, né, porque já tinha terminado o jogo, praticamente tinha terminado, e tava dando tiro aí. E tiro, e não sabe se era tiro, ou era... E não, e o próprio papel na época, eu fiz a cobertura pela Rádio Gaújo, mas veio todo mundo, veio Record, veio SBT, veio toda a capital pra cá, e o Enon também abriu ali uma frente pra tentar te localizar, né, o Enon Cardoso pela Rádio também. Isso, é, o Enon, tudo bem. Não, e aí pra te ver o episódio assim, a Morgana, que mora ali do lado do Banco do Brasil, bem dizer, né, ficou apavorada, porque deram tiro no muro dela, né, furaram o muro, ela se deitou no chão com a família dela, e aí depois, ela disse que de manhã quando ela levantou, ela disse, ah, vamos ligar o rádio pra nós ouvir o que que aconteceu. Aí disse que ela ligou, tava o Enon dizendo que eu tinha sido sequestrado. Mas só que antes disso, ela disse assim, ó, meus filhos, eu vou falar com o tio Paulinho, nós vamos morar lá na Guabiroba, nós vamos pra lá, porque lá não tem perigo. Que loucura. Aí ela liga o rádio, e eu tinha sido sequestrado. Não, olha, cara. Agora é de rir, né? Parece mentira. Imagina a pessoa, não, vão pra fora, que lá assim, é tranquilo. É mais tranquilo, e tá quieto, mal sabia ela que eu tinha sido. Tava sendo refém, né? Teve a casa invadida, né? Não, isso é uma das histórias mais impactantes aqui da história recente, tá? Que você tá contando, Paulinho? No qual tu fosse o personagem principal, né? Justamente por ter sido refém desses assaltantes a banco aqui. E depois teve outros assaltos, né? E aí eu imagino que tu também ficava meio assim, né? Cada vez que assaltava o Banco do Sul, o Banco do Brasil aqui, né? Sim, com certeza. A gente sempre fica meio desconfiado. Mas aí a gente saiu lá de fora, veio morar aqui em TAPS, tá tudo tranquilo, né? Ficou mais tranquilo. Até porque a filha pequena também, escola e tal. Então vamos... Ô, Paulinho, ó, pra fechar, então, vamos só retomar o debate político, é o debate atual aqui na cidade. O Garcês falou na edição aqui do programa, foi entrevistado. Aliás, quero até mandar um abraço, viu, o Tiago, pro Garcês, que depois ligou aqui pra redação, ligou pro Tiago, agradecendo a grande audiência. O Garcês colocou pra nós, barra, tô impactado. Como tem gente me ligando, me parabenizando, dizendo que viu. Obrigado, Garcês. Obrigado realmente pela nossa parceria. E muito obrigado também, Garcês, pela franqueza em ter vindo aqui. Não ficou escondido atrás de questões partidárias, ou não veio aqui pra agradar um, desagradar outro. foi franco, transparente, sincero. E eu tenho muito respeito, admiração aí pelo doutor Garcês. Muito obrigado aí pela ligação. Te respondo de forma pública aqui no programa. O Garcês disse que o PDT é o favorito. E não falou assim pra jogar o favoritismo, né? Disse que o partido tá muito organizado aqui na cidade. Tu concorda que nessa próxima eleição o PDT é novamente favorito? Sim, com certeza. O PDT é favorito, porque o PDT vem fazendo um trabalho, né? Pra TAPs, né? Então, isso tá muito marcado, muito frequente ali, esse trabalho. Tem desgaste, tem, né, Voltaire? Como qualquer outro lugar, coisas pra reclamar. Mas se tu analisar friamente, reclama quem é adversário só. Quem quer o bem de TAPs concorda com as coisas boas que o PDT tá fazendo. Apesar de ter muita coisa pra se fazer ainda, né? Mas o lado positivo. E o Garcês é um cara numa posição muito séria. Um cara que foi prefeito duas vezes de TAPs. Tem a sua posição. Fez muito por TAPs também, né? A gente tem que reconhecer na época dele. E eu acho que o Garcês é uma voz muito forte. E quando ele fala isso, porque ele sabe que tem peso. ele não fala só por falar. Claro, com certeza. Se fosse, se a configuração eleitoral fosse semelhante a quatro anos atrás, com um candidato do PDT, um do PP, digamos que fosse aí o Dumer, né, que tá na presença do partido, e o Celeste do MDB, tu considera mesmo assim o PDT favorito? É, eu acho o seguinte, se tiver mais candidatos, mais fácil pro PDT ganhar, né? Divide ainda mais, né? Divide mais aí. Tem um grupo que já tá dentro do PDT, e o PDT hoje é, não adianta, o PDT hoje é o partido mais forte de TAPs. Então, vai ganhar o PDT. Esse estilo de campanha mais popular, de distribuição de dinheiro, que às vezes acontece na cidade, é um estilo que não pega mais. As pessoas estão mais esclarecidas, na tua opinião, Paulinho? Com certeza, as pessoas estão bem mais esclarecidas, né? Até pela velha... Modernizou a própria Lagoa TV, é um instrumento, né? Aquela velha política de... Que atua nesse sentido, né? Oferecer coisas que não vai dar, isso aí não cola mais, né? Temos que ser realistas, e não prometer nada que não possa cumprir, né? Isso é uma dúvida que as pessoas acabam tendo. Bom, pra finalizar, então, Paulinho, a candidatura a prefeito do Paulinho passa ainda por uma série de fatores e passa, acima de tudo, pelos companheiros do partido também, Paulinho. Esse é teu posicionamento, por enquanto, oficial, pelo menos agora, nesse mês de agosto, que nós estamos aqui na Lagoa TV. Com certeza, Volteira. Acima de tudo, o respeito com os companheiros, né? A gente tem que ter. E se lá na frente entenderem, se apontar que eu devo ser o candidato, e eu também decidir junto com a minha família, né? Com as pessoas que trabalham comigo, que eu também tenho que dividir isso aí com eles, de repente eu posso contribuir alguma coisa pra vocês. Vamos, então, pro momento pinga-fogo aqui do programa. Esse momento aqui, Paulinho, é um momento de encerramento, é tudo objetivo, tu responde só com uma frase, eu vou te fazendo pequenas perguntas pra quem chegou agora e poder acompanhar um resumo. Nome completo. Paulo Edson Ambos Moraes. Apelido? Paulinho. Idade? 51 anos. Data de nascimento? Dia 7 do 4 de 1968. Local de nascimento? TAPES. É casado com quem? Priscila Rebelo e Silva. O que ela representa pra ti? É o meu grande amor. É teu grande amor, é tua parcerona, né? É isso aí. Quantos filhos? Três filhos. Dois no primeiro casamento, Fernando e Ana Paula, e agora a Rafaela, pra completar a felicidade. Em uma frase, o que a família representa pra ti? A família é tudo. Paulinho Moraes. Personagem de TAPES, hoje aqui no programa, teve a edição aqui do Thiago Fernandes, Luciano Mariano, apresentação, Voltaire Santos, e a gente quer agradecer. Paulinho, obrigado por se emocionar conosco, contar as histórias. Eu acho, Thiago, que é nosso jornalista também aqui, editor, que faz o olhar mais crítico, que nós conseguimos tirar toda a verdade aqui do Paulinho, e principalmente a emoção, e é pra isso que o programa serve, pra colocar uma ideia atual aí do Paulinho Moraes, um dos nomes mais citados aqui da atualidade em TAPES. Muito obrigado, Paulinho, e até uma próxima, né Paulinho, até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, muito obrigado a todos. E a gente volta no próximo domingo, a partir das 6 horas da tarde, com o programa Personagem de TAPES. Muito obrigado pela audiência, obrigado a você que está participando aqui no Facebook, depois eu mesmo faço questão de responder todas as perguntas, mando pro Paulinho, o Paulinho também vai estar olhando, vai estar respondendo com a sua família, com a sua equipe, então pode colocar as suas considerações, os seus comentários aqui embaixo, que a gente lê absolutamente todos, e a sua participação vai ser muito valorizada. A todos, um bom domingo e uma excelente semana. Era pra ser o Silvio Rafael naquela eleição? Não, não era, não é. Era meu colega e amigo até hoje, o Léo, o Leonardo Petri. Aquelas pessoas que eu convivia muito mais de perto, amigos, amigos, parentes e tal, tu acaba relegando eles, e aí tu tem que pedir perdão por isso. Martos Vinícius Marquinhos vai ser candidato a prefeito pelo Progressistas, aqui em TAPS, na próxima eleição? Provavelmente sim, mas não na próxima eleição. Estou agindo com convicção, dizendo, não, eu não participo, eu não tenho porquê sair chutando o balde, jogando as coisas no ventilador, como se eu estivesse fazendo um enorme gesto de honradez. Mas então, Fabio, não descarta um dia, não estou falando nessa próxima eleição, mas um dia uma candidatura até da família Eckert. Não, 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 não se descarta, não se descarta. Qualquer coisa que tu vai fazer, tu tem que tentar ser o melhor naquilo que tu vai fazer. É verdade. Tu pode ser um motorista, tu pode ser um jornalista, um jornalista, um agricultor, mas tu tem que ser o melhor. O Juarez Petri se desfilhou do PDT e foi realmente para o MDB? Essa história é verídica? Realmente, em janeiro ou fevereiro do ano de 2018, ano passado, eu pedi a minha desfiliação do único partido que eu tive na toda a vida. Que era o PDT. Que era o PDT. Como é que foi para o Juarez Petri, que lutou pelo fim? Pela redemocratização. É, depois apoiar o Bolsonaro. Mas o Bolsonaro não é contra a democracia. Essa é a pergunta. Ele teve alguns momentos, daí, só quem conhece aquele debate lá no Congresso Nacional que o cara acaba trocando o pé pelas mãos. Fabiano Dumer vai concorrer a prefeito aqui em TAPES? Vai. Vai? Um dia? Um dia. Vai. Nessa ainda não. Vai? Tu me perguntou se eu vou. Eu disse que vou. Na próxima eleição. E nesta próxima eleição? Quero ajudar a TAPES. Quero ajudar a TAPES. Hoje eu não estou. Estou no PSDB. Pretendo, até o final do ano, já, de encaminhar a carta, já, e me desfazendo e saindo fora praticamente da política. 99% dos ex-companheiros não sabem disso. Agora vão saber. Através da TV Lagoa. Eu me nego a participar num partido que eu tenho um presidente dessa qualidade. Por isso, eu saí do PP. eles me habilitam pelo conhecimento, pela vivência, pelas experiências, que eu esteja, assim, em condições de concorrer como um pré-candidato dentro do PDT. do PDT. Tchau, tchau.